Hey censuradas! Hoje eu vim falar sobre novelas com casais lésbicos, porque esse tema nunca cansa, né? E quanto mais tips a gente puder assistir, melhor. Então já deixa o seu like para eu saber que você concorda comigo e quer que eu continue trazendo esse assunto aqui para o canal. Eu vou começar por uma novela portuguesa que terminou há pouquíssimo tempo no final de 2018 e que vocês vão poder assistir gratuitamente pelo canal oficial. Já já eu explico como. Se você quer ver drama, suspense e muito romance, a novela Paixão é o programa ideal. Ela mostra uma história arrebatadora de paixão, resiliência e perseverança, de homens e mulheres que vão fazer de tudo para alcançarem aquilo que acreditam. Nela nós vamos acompanhar a determinação de um homem que luta na justiça para conseguir recuperar 10 anos de vida. O empenho de uma mulher para proteger sua filha, um amor inabalável que resiste ao tempo e a todas as ameaças, e revelações surpreendentes na investigação do desaparecimento de uma criança. Já viu que a história é longa e bem complicada, né? São 320 episódios divididos em duas temporadas que se passam tanto na África do Sul quanto em uma região incrivelmente linda de Portugal, chamada Algarve. Claro que vai rolar também uma forte história de amor entre duas mulheres. Bom, terão outros interesses lésbicos ao longo da história, mas Tereza e Marina são o casal que vai ter o desenvolvimento amoroso mais significante. Elas se conhecem aleatoriamente em um bar ou restaurante e já trocam o telefone nessa primeira conversa. Daí pra frente elas começam a marcar de sair juntas e a amizade vai ficando cada vez mais forte até que acontece o primeiro beijo. E gente, vou te falar, eu achei elas um casal muito fofinho. Depois disso, muitas águas vão rolar, vários obstáculos vão surgir na vida delas, entre o amor delas, inclusive em relação à família da Tereza, que só se assumiu depois de adulta e será rejeitada pela sua mãe. Mas calma, calma, isso não é muito spoiler não, porque tem muita reviravolta nessa história, aí vocês vão lá e assistem e depois voltam aqui pra me contar. Inclusive, esse nem vai ser o maior problema que elas vão enfrentar. Acho que a maior tensão mesmo vai ser em relação ao passado da Marina, que começa a vir à tona e pega todo mundo de surpresa. Olha, é um babado forte, viu? Mas e aí, que segredo vocês acham que é esse, hein? Bom, só assistindo pra vocês descobrirem. Agora vamos pra mais uma novela, daquelas que parecem ficar eternamente no ar. A famosa All My Children foi ao ar pela primeira vez em 1970, gente, ficando no ar 41 anos. E ela só chegou ao fim em 2011. Ela foi uma das novelas mais vistas pelo público norte-americano e também foi responsável por vários marcos. Como, por exemplo, ser a primeira novela norte-americana a emplacar uma personagem homossexual no seu elenco principal. A trama se passa em um subúrbio fictício da Pensilvânia. Uma cidade que, em primeira impressão, parece ser calma, pacata, mas logo se mostra um ninho de romances, esquemas, escândalos e turbulências pra seus cidadãos. O lar de algumas das histórias mais chocantes e inovadoras. Além de focar em Erika Kane e sua longa linhagem de maridos. Sua filha Bianca, que chegou a ser interpretada por mais de cinco atrizes diferentes, é o principal ícone lésbico e se tornou o personagem gay mais popular da televisão americana. Desde bebê, sua vida é cheia de altos e baixos e tem muitos acontecimentos trágicos envolvidos. Mas ela segue firme e sai do armário no ano 2000, que também é quando ela tem o seu primeiro relacionamento lésbico com a Sarah. Depois disso, ela vai se envolver com várias outras mulheres, até finalmente formar um casal com a Riz, que será responsável pelo primeiro casamento lésbico em uma novela americana. Mas se você acha que para por aí, tá bem enganada, porque essa história ainda tá bem longe do fim. Uma curiosidade é que a Eden Regal, a atriz que interpretou a Bianca, ela tem na vida real uma irmã lésbica, que foi a quem ela pediu conselhos e dicas na hora de construir o seu personagem. Uma novidade muito legal é que esse ano a ABC estava falando sobre a possibilidade de trazer All My Children de volta para as telinhas. E tem mais, como a Disney é dona da ABC, é possível inclusive que a novela comece a passar no novo serviço de streaming que será criado no fim do ano, chamado Disney Plus, que para quem não sabe vai ser tipo Netflix, só que da Disney. Se você gostou da novidade, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que chegam aqui no canal às terças, quintas e sábados, às 22h. Comenta aqui embaixo qual desses casais te deixou mais apaixonada. E antes de ir embora, não se esquece de me seguir no Instagram também, tá bom? O link para você conferir a novela Paixão vai estar aqui na descrição, mas infelizmente eu ainda não achei os links oficiais para a novela All My Children. Foi isso, um beijo e até logo!